A primeira rodada da Libertadores começou de forma bem atípica e apenas o Atlético Mineiro conseguiu os 3 pontos. Já por aqui nós conseguimos cravar o resultado do jogo do Palmeiras em 1x1, conseguimos acertar a derrota do São Paulo, conseguimos acertar também o empate do Fluminense e por fim também conseguimos acertar a vitória do Atlético Mineiro. Então já na próxima terça-feira começa a segunda rodada da Libertadores e nós aqui traremos o palpite desses jogos. Será que teremos um desempenho melhor dos clubes brasileiros? Quem será que ganha nessa rodada? Então já aproveita para deixar aqui os seus palpites, chega de enrolação e vambora para o vídeo. Após a derrota de 2x0 para o 3 Strongs, o Grêmio vende mais um título regional de 3x1 sobre o Juventude e promete ganhar seus primeiros pontos na Libertadores. O Grêmio irá receber o Yashipato do Chile, que conseguiu apenas um empate na primeira rodada e encontra-se na 12ª colocação no Campeonato Chileno. Dito isso, em um amplo favoritismo, o Grêmio ganha seu primeiro jogo e nosso palpite por aqui é baile. O Grêmio vai sacudir o Yashipato por 3x0. Após ter conquistado um pontinho fora de casa, o Fluminense não vem tendo o mesmo desempenho do ano passado e enfrenta o Colo-Colo do Chile. O clube chileno já entra em campo com 3 pontinhos somados após ter conquistado sua primeira vitória na primeira rodada. E no atual momento encontra-se na 5ª posição do Campeonato Chileno. Dito isso, podemos dizer que o Fluminense não terá vida fácil no jogo e mesmo assim vai pesar o mando de campo da partida. Então o Fluminense ganha e o placar desse jogo será 2x1 Fluminense. Já na quarta-feira, o Atlético Mineiro, o único clube brasileiro que conquistou uma vitória na primeira rodada, enfrenta o Rosário Central, que também conquistou seus três primeiros pontos. Com destaque ao atacante Paulinho e com o apoio da sua torcida, o Atlético Mineiro é o grande favorito e enfileirará sua segunda vitória. Com isso, o clube Atlético Mineiro também ganha e o nosso palpite para essa partida é 3x1 Atlético Mineiro. Já o São Paulo lutou, correu atrás, mas como eu falei aqui no nosso primeiro vídeo, não conquistaria sua primeira vitória, mas se recuperaria no decorrer do campeonato. O São Paulo vai enfrentar o Cobressal do Chile, que conquistou apenas um pontinho na primeira partida, depois de conseguir um empate em 1x1. Já no campeonato chileno, o Cobressal se encontra em 16º lugar da competição. Dito isso, o São Paulo então é franco favorito e jogando em seus domínios, conquistará sua primeira vitória. O nosso palpite é São Paulo 2x0. Já o Flamengo, mesmo saindo na frente com um jogador a mais, deixou escapar a vitória. Embalado com o título carioca, Invicto vai enfrentar o Palestino, que tomou uma surra de 4x0, mesmo jogando em casa. O Palestino tem feito um bom campeonato chileno, encontra-se na terceira colocação, mas novamente sofre o risco de tomar uma nova goleada. Então, dito isso, e com o apoio da sua torcida e com o Pedro novamente marcando gol, o nosso palpite aqui é que o Flamengo ganha e o placar desse jogo será 3x0 Flamengo. Já o Botafogo, o único clube que pôde jogar em casa na sua estreia, novamente deixou a sua torcida abaladíssima com uma derrota surreal de 3x1 nos seus domínios. Nessa rodada, o Botafogo será o único que jogará fora de casa e tem uma pedreira pela frente. Enfrentará o LDU, que mesmo na primeira rodada também perdendo. Já pôde provar que é um bom time e ano passado teve dois duelos com a equipe Alvinegra, que ficaram no empate de 0x0. Então, dito isto, o Botafogo conquista o seu primeiro pontinho e o nosso placar para esse jogo será Botafogo 1x1 com a LDU. E fechando o nosso palpite, o Palmeiras que estreou empatando, recebe o Liverpool do Uruguai que também empatou. O Palmeiras joga hoje a final do seu regional e, dependente do resultado, podemos cravar aqui que o Palmeiras na Libertadores na quinta-feira é amplo favorito. E dito isso, o nosso placar para essa partida é vitória do Verdão por 2x0. E aí, quais os seus palpites? Deixe aqui no nosso comentário. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like, é claro. Até nosso próximo vídeo.